Música Fala rapazera beleza Ovo e aqui sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na média de uma série de Pixelmon 5.0.1 né E bom galerinha, no último episódio a gente capturou esse raio quase muito fera Então se você perdeu, vai aí no canal e confere que o episódio ficou muito legal Demorou galerinha? Mas bom pessoal, no episódio passado eu esqueci de mandar salvo né Muita gente me cobrou, me desculpem, perdoem eu, perdoem eu, perdoem eu Perdoem eu, vocês perdoam eu Então hoje eu vou mandar vários salvos, beleza? Bom, lembrando, se você quiser aparecer aqui no cantinho galera, deixa o like agora no vídeo Agora ó, ó, eu vou pausar o vídeo pra você deixar o like ó Deixou? Então obrigado, obrigado por deixar o like Bom galerinha, já saiu um vídeo aí no canal hoje de uma série nova de Naruto Então vai no canal e confere, beleza? Hoje tá saindo um pouquinho mais tarde o Pixelmon 5.0.1 né Mas vamos lá mano, o primeiro salve aqui de hoje é o Marcílio Cruz O Marcílio Cruz, beleza? O segundo salve aqui é do Jeff Reis Demorou, beleza? O terceiro salve Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o próximo salve Meu Deus do céu, vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, vamos ver Ó, o Guilherme, e o Guilherme, e o Guilherme E uma pessoa mano, que foi lá no evento que eu fui sábado agora galera Que ele me pediu, ele falou que o nome dele era Luís Eu vou escrever assim cara Se você estiver vendo esse vídeo, você vai lembrar que é você, demorou? Mas bom galerinha, eu dei uma upadinha nos meus Pokémons Eu upei um pouquinho eles né E meu, vocês viram a minha skin como tá? Eu achei ela muito louca mano, eu achei ela muito louca Olha isso, olha isso mano Eu vi ela na internet mano Eu fui trocar minha skin, eu tava gravando Pokémon XY Aí eu fui querer gravar com a minha skin normal, tá ligado? Aí eu encontrei essa skin aqui mano, totalmente diferente, entendeu? Então mano, eu falei, nossa que louco, eu vou gravar com ela E eu curti mano, eu curti, é lógico Eu não vou trocar a minha skin original É mano, gravar um videozinho assim, tipo, é suave, tá ligado? É da hora Tá, deixa eu vir aqui, eu vou realar os meus Pokémons Que eu vou fazer o que galerinha? Hoje eu vou enfrentar aquele treinador lendário O grande Um poderoso Um super forte O Weezinho Ele é verde mano, ó mano Então deixa eu vir aqui antes desse movie realinho né mano Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu tenho algum ataque que eu posso pôr nos meus Pokémons Ó, no Mewtwo não tem mano Na Latias eu acho que também não vou pôr um Psywave Não, Psywave não Um Charm, será? Acho que eu vou pôr no lugar de tudo aqui, beleza Tá, deixa eu ver agora o meu coisa O meu látios Não, o Latias tá legal Tá, deixa eu ver o High Quase agora Dragon Dance Por favor Dragon Dance Vem aqui ó velho Vem aqui velho Oh, Dragon Plum Pulse Hyper Voice Eu vou pôr esse Dragon Pulse Ele é o que? Ele é Special Hum, ou não Ó, eu vou pôr no lugar desse daqui Que eu odeio esse Ancient Power Ancient Power é um ataque que eu odeio mano Ele tem muito pouco de PP, tá ligado? Tá, eu acho que tá legal Beleza Deixa eu ir no look agora Vamos ver Weather Ball Rush Dragon Rush Action Sensor Rain Dance Air Blast Accident Power Air Blast é legal, pôr em Hum, no lugar do Punishment Cadê o velho? Aí o velho Deixa eu ver o meu Moltres Deixa eu ver o meu Moltres Hum, Fire Spin Ember Wing Attack Hat Rave Sky Attack Hum, legal Sky Attack é legal Eu vou pôr no lugar disso Hum Flametower Nossa, Flametower é ótimo Flametower é absurdo Hum Hat Waves Não Vou pôr no Rust também No lugar desse Eu acho que tá legal Mas ó Vou tentar ganhar galera Vou tentar ganhar do Izinho aqui mano Porque se eu ganhar Eu vou conseguir uma Master Ball galera E conseguindo uma Master Ball Hoje em dia fica mano Muito mais forte Pra pegar os nossos lendários Beleza? Então mano Deixa o like agora no vídeo Pra dar sorte Pra dar sorte Pra gente conseguir matar O primeiro treinador lendário Mano Vai ser Acho que Oito treinadores lendários Até o fim da série Aí a série pode finalizar Tá ligado? Então vamos lá Bom Eu tenho uma maçã dourada aqui mano Tinha que fazer um Leftovers Eu vou equipar no Mewtwo mano Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E foi Ui Mewtwo contra Mewtwo Mewtwo contra Mewtwo Beleza O Mewtwo teria exerceu pressão Então toma um Aura Sphere Ui Ui Tomei O meu Mewtwo tem Recover Ele não tá usando Recover Então pode ser que ele não tenha Recover Mano Beleza O primeiro já foi Primeiro já foi Beleza Agora Um Recover Demorou Ai Ai machucou Machucou Ai machucou de novo Vamos pro Psych Toma Não mata Não matou Não matou Ótimo Recover Recover Beleza Calma 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 Mais um Recover Bom Bom Ixi Ele me paralisou Tá Eu tô Tocale Não 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 Beleza Psych na cara Psych na cara Ótimo Ótimo Mais um Recover Não Mewtwo Beleza Você foi bom Você foi bom Você foi muito bem Tá Agora Lattes Toma um Psych na cara Aí Vai Nossa Machuca Né Esse Raio de Gigas Machuca Né Agora eu quero ver Então você vai machucar Outrage Outrage Tchau Otário Tá Nossa senhora Mano Muito forte Mano Muito forte Nossa mano Esse Raio quase dele Tá forte Tá Mas calma Mas não vai dar Não vai dar Mano Do céu Eu achei que a gente ia conseguir Levar o primeiro Mano Olha esse Raio quase dele Mano Misericórdia Que Raio quase Forte Que Raio quase Forte Meu Deus Mano Que Raio quase Forte Mas não Calma 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 Eu vou dar um jeito De conseguir Esse Amaster Bom Meu Deus Eu tô de cara Mano Eu tô de cara Com isso Mano Sério Meu Deus Bom galerinha Eu vou tentar de novo Eu vou colocar um Shadow Ball Aqui no meu No meu Mewtwo Mano Shadow Ball é um ataque muito bom E vai ser muito bom Contra aquele Mewtwo Opa Não contou Ai Que legal Eu posso pôr mais algum Pokémon meu? Calma Ele consegue Meu Deus Não Não tá Mano Não sei Bugou Ah Sumiu agora Tá Beleza Tá Vamos ver agora Se a gente consegue matar ele Vai Tá Shadow Ball Nossa Machucou Machucou Mais um Shadow Ball Ótimo Agora a gente vai fazer com Aurelisfer Beleza Beleza Sem preocupação Beleza Agora Shadow Ball Vai Ai Não acertou Shadow Ball Recover Beleza Vai Sai aqui então Ótimo Não mata Não mata Recover Ui Tá Boa 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 Psyche Ótimo Não Velho Não Tá Eu vou jogar o Raikwaza Vou jogar um Dragon Dance Agora Os ataques dragão estão mais fortes Nossa Ótimo Vamos ver se ele deve hit kill agora Ai Não Boa 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 A gente matou o Raikwaza dele um hit Mentira Olha esse Raikwaza que absurdo Só porque eu dei um Dragon Dance e Outrage Meu Deus Era isso que faltava Ai o Raikwaza dele tá aqui Sabia que eu não tinha levado esse danado Sabia que eu não tinha levado esse danado Calma Agora Psyche Não mata o hit Beleza Mais um Não Tá Vai Lug Vamos lá Lug Vamos lá Lug Drop Pomp Não vai matar o hit Tira quase nada Aeroblash Então vai Boa Mais um Aeroblash Boa Boa Mais um Aeroblash Boa Lug Boa 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 Agora Vai Vai Só falta o Reg S Só falta o Reg S agora Acho Acho que só falta o Reg S Ele trocou a combinação mano Por isso que Por isso que a gente levou rápido eu acho Vai Vai Ai Não Calma 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 Futuro Sight Ai matou Latios Vai Latios Eu confio em você Dragon Dance Dragon Dance Calma 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 Dragon Bridge Não 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 Ai meu Deus Só tenho um Outros agora Só tenho um Outros agora Fremetal Matamos 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 Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Matamos O primeiro Treinador Lendado Galera Agora a gente tem Uma Master Ball Aleluia 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 Mano Mano Aquele Raikosa Fez muita Diferença Velho Muita 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 O Dragon Dance Combinado com Outrage Mano Fez toda A diferença E agora A gente vai Para o segundo Treinador Lendário Quem vocês Acha que vai ser O segundo Treinador Lendário Deixem nos comentários Brasileirinha Não é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Porque é muito bonito Para o vídeo E para o canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá No Twitter No Instagram E no Snapchat Então é isso Um beijo para vocês Um abraço E tamo junto Master Ball